Não há piores! Mas estão no meio da Liz, não é? O quê, Dudu? Aquilo ali é um hotel. Estás a perceber, Dudu? É um hotel. Mas é a entrada, é ao mesmo tempo a entrada do parque. É um castelo. Sim, é um castelo. Então o castelo da Liz não está a seguir. Está lá dentro. Mas bastante lá mais dentro. Olha a Liz! É sininho. É. Dudu, vai ver. E não é? Ah! Oi! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL